E aí 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 Porra E aí Olá E aí 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 Oi, vamos fazer um papo de terror Terror, não tem nada de ver, só os seus olhos azuis É, você vai ver agora Vamos apertar o botão? Vamos Natalia gritando Eu não posso isso aqui, mas deixa aqui Coisa vai pegar fogo, mano Cuidado, JetBell, cuidado Tem aqui, caveiras no chão Caveiras Ah, velho, o papo é que era um... Cadê? Aqui também não tá saindo Sai daí, demônio Para, velho Para, porra Quase fudeu Caramba, vamos continuar aqui Opa, esse eu não é amigo, uma porta aqui Eita, ó, sangue no chão, Daniel, cuidado, mano Isso é sangue, não? Ô, que que é isso, velho? Que susto A bec livra aí Nossa, mano, a cabeça do Steve Cuidado Oi, Steve, oi, Steve Hello O que é o Steve? Olha só a violência, mano Vai mais de 18 O Zativalentão tá aí, não? O que tá acontecendo? Olha o outro Steve aqui Não, o que que é isso, não sei o que tá escrito não Oh, fuck, mano Ah, Fê Vai ficar no faco Vem aqui, Daniel, se você vai morrer Ah, meu Deus O que que é isso, mano? Lo Eu só vou catar esse papelzinho Coisa tensa, mano, coisa do diabo Tchau, pode fechar a porta É o Daniel que tá fazendo isso Lo Eu tô vendo um palmo na minha frente Ah, eu tô comendo te abrir essa porta Oi, Steve Oita Ah, só tem essa coisa, essa coisa Ah, eu vou pro livro Ah, e você que eu não tô vendo te entrar aí, não Ah, nem Ah, essa coisa Que bosta, cara Que susto Aqui só tem o livro Olha o baúndo, cuidado Ah, mãe, corre aqui pra tento, caramba Olha o baúndo, baúndo Espera aí, vamos abrir o... Sai, tá aí, eu não consegui tá aí, não Tá meio Aham Continua aqui, nossa Nossa, tá ficando mais escuro Aham E vocês? Eu não vou não, hein, eu não sei se eu vou aí, não Caramba, eu não tô vendo nada, é sangue Quanto sangue, velho Cuidado, Herobrine, tá aí É intenso Ai O diamante Eu me bate Ai Eu tô morrendo Nossa Como é macio Você aguenta o maçanzeiro Não me deixe aqui Não me paga, até tem um buraco aqui, ó Cuidado, cuidado É a morte, só pode ser Aqui, ó O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ah, Herobrine, filho Uhu Que dica Caralho Eu só quero isso Nossa Eu sou cadu Sai daqui, caramba Sai daqui também É o cubo do Herobrine É a morte, Daniel, sai daí Ah, eu caí, me ajudem, ô Cadê você? Eu caí no buraco aqui Cadê você? Eu caí no buraco aqui Daniel, ele caiu Eu caí não Eu caí? Eu caí? O Zé Tibel caiu Tá TP, Daniel Tá TP, Daniel Calma Valeu Ah, cadê? Onde que ia sair? Tá aqui Socorro Daniel, é você, Daniel? Achei o fim Daniel sumiu Ah, tá aqui Tá aqui Não tem nada aqui, não? Não Mas só tem o caminho Aqui é o único caminho O mapa terminou A gente não mora, hein Vamos embora daqui Véi, cadê vocês, véi Me espera, ô Vai deixar eu sozinho aqui mesmo? Hum Mas ali é o último caminho Não tem mais Aham Então, vamos lá então Falou Falou vida cruel Até nunca mais, Atibel Eu não morri? Eu também não morri Ai Cadê vocês? Pra onde a gente vai? Será que tem caminho aqui? Não Não Porque não tem pista Não tem nada Tá, vou ir pro alto Ah, eu vou tomar essa coisa aqui Ó Que que é isso? Regstone Não, que que é isso aqui, ó Ah